Cobra Fizemos o que foi preciso Mas o vendaval não passou Eu farei o que for preciso Você é tudo o que restou E desde pequena, quando era criança E aí eu perdi cedo, meu paz e esperança Percebi que a morte sempre estava presente E sempre tirava a vida de inocente Eu deixei de ser fraca Quando você me diz Se eu não fizer nada, eu morro Mas quem luta sobrevive Então eu vou lutar, eu já não me boto comigo Eu só queimando, mexo com os meus amigos Treinando e tão pesado pra querer Bote pra casa Me casar É difícil ser forte Nesse mundo tão vazio Me envolve com todos que se vão Não vai ser em vão Eu prometo Mesmo que eu tenha medo Você não será um vilão Agora eu sou a caçadora, sim Tá? Eu parei de ser a presa Tinha medo de perder a cabeça A vida de pessoas são tiradas Giga, o que será preciso? Muitas pernas foram um sacrifício Não se esconda, escute o que eu digo Porque ser o mais forte é meu instinto Eu deixei de ser fraca Quando você me diz Se eu não fizer nada, eu morro Mas quem luta sobrevive Então eu vou lutar, eu já não me boto comigo Eu só queimando, mexo com os meus amigos Treinando e tão pesado pra querer Depois vem pra casa Me casar